Ontem realizamos a prisão de dois indivíduos, após recebermos denúncia anônima de que eles estariam escondendo uma motocicleta num barranco. Ao chegarmos ao local, conseguimos abordá-los, recuperar a motocicleta e ambos foram reconhecidos por vítimas de roubo ainda na noite de ontem. A motocicleta que foi recuperada, ela tinha sido roubada aqui na cidade na noite de sábado. Então, é um ótimo trabalho da Polícia Militar, um fim de semana aí que trouxe bons resultados para a PM e para a sociedade, visto que conseguimos trazer a ordem e a paz social e reaver pertences de cidadãos que haviam sido subtraídos, além de tirar de circulação esses cidadãos que insistem em perpetrar a lei e trazer o caos à sociedade. A gente tem observado que, na maioria das vezes, esses indivíduos chegam até a danificar esses bens roubados. Sim. Por ser produto de roubo e utilizado para realizar mais intentos criminosos, esses indivíduos pouco zelam pelo material que estão utilizando. Então, infelizmente, quando a gente recupera esses veículos, eles vêm com algumas avarias. Por isso, a gente pede que a população, ao ver uma situação suspeita, ao ver um indivíduo que esteja numa motocicleta, ou então tentando esconder uma motocicleta, repasse para a Polícia Militar. A população, a Polícia Militar e a imprensa precisam ser aliadas justamente para que a gente possa recuperar esse bem e trazer esses criminosos à luz da justiça antes que os danos possam ser irreversíveis. Então, vamos lá.